Entra no Mala Delay, que aí vamos ver pra onde ela nos leva. Beleza, vocês me deixaram. Visão Harry, beleza? Meu Deus, a Pepe é boca aberta. Ah, não Harry não. Quem é, moço? Oi. Que vacio. Minha mulher me deixou. Não é o Beicinho. Por quê? Beicinho. Beicinho, manda a Bea acordar. Será que o Beicinho e a Bea vai fazer depois, gente? Bora, Beicinho. Vai dormir aí. Da loja de roupas. Eu não tô nem aguentando. Acorda, Bea. Ela dormiu, cara. Entra no porta-malas aí, Beicinho, que eu tô na frente. Eu não posso entrar no porta-malas. É um beicinho. É um beicinho. Não, ela acordou, ó. Bora, Bea. Bora pra onde? Acho que eu te dou voz aqui com a minha arma. Ah, pra garagem. Pode ser na garagem vermelha mesmo. O que foi que? Ah, você tá dando voz aqui, a gente tá dando voz. Na mala. Quê? Tá na mala. Aliás, pode ser aqui no hospital. Tem garagem na HP, né? Ela sumiu, tá? Ela sumiu, tá? Ela foi. Sumiu. Fica quietinho aqui dentro da porta-malas. Vamos embora então. Depois ela vai o carro aqui. Que que a Bea e o beicinho será que vão fazer? O que é que a Bea e o beicinho será que vão fazer? Cara de princesinha. Tota educada Pro pai e pra mãe Nossa, ela trocou Ela trocou, ela trocou Baby Tá me ouvindo? Baby Será que o baby foi de Será que o baby foi de coisa, mano? A Bia já apertando Do F7 Sim? Ela tinha trancado a tropa Mano, se ela amascar Eu amasso nesse P1 aqui, filho Cara de princesinha Toda educada Pro pai e pra mãe Sempre dentro de... Aquela não trancou Mas eu não vou roubar na praça Também, né? Um cara é do Jagatá, velho Ela é do Jagatá Se ela ir pra corvo deles Você... Ah, eles são do Jaga? Eu achei que eles eram da Tramontina Se ela for pra favela Se ela for pra favela, eu vou roubar o carro lá dentro da favela deles, meu irmão Sem muitos canais Eles estão pra onde? Aonde? Aonde? Tá na prática Puxou 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 Se for pra favela, filho Ela descer do carro Eu vou entrar no P1 Tchau Tem pra onde? Tem pra onde, ó Lá em casa Lá em casa Ai, Torugius Ai, Torugius Ai, Torugius Ai, Torugius E vai pra cá Não dá Mano, eu acho que ela não vai trancar o carro Porque aqui não tem muita gente Eu acho que ela só vai descer Mano, como é que a mina trancou o carro? E ai, vai entrar não? Bem assim, lerdão Nossa, bem solo que é foda, hein, mano Ela trancou, ela trancou Na hora que ela desceu, ela trancou, hein Pô, eu pular pro P1 acho meio N.A, né, mano Sair do porta-mala e ir pro P1 Acho, tipo assim, né Que faz mais sentido Você desce, né E entra pela porta Tipo, agora Pular do porta-mala do P1 é, tipo Sem lógica, tá ligado? Quer agente, quer agente? Eu tenho Nossa, a mina vai me levar no Norte agora, véi Ah, é agora que eu vou roubar essa água Mano, uma hora ela vai moscar, tipo Ela vai moscar, mano Sai do porta-mala do chão, beicinho de frouxo Ela vai entrar na favela Quem que vai na ilha? Trancou de novo, mano Eu Eu e Jamaica Mano, eu tinha as mori de roubar aqui dentro Tropa, no papo, mano Por causa de filha da puta Por causa de filha da puta Fala, Bia Rode Oi Bia Rode Oi O que você acha que é uma mulher? Eu vi que eu mando até ligada Do de que... Mas não, beicinho É o beicinho? Quem? Ele é o beicinho, é macho Ela sabe que você tá aí e xinri É uma divinha, é macho Toda educada pro pai e pra mãe É sempre dentro de casa Cara, ó Depois disso aqui, escuta Eles vão pra ilha pegar par Tá ligado? Mano, a mina taranca o carro dentro da favela Pra vocês verem como os caras não tem paz nem dentro da favela Eu vou com Jamaica Par, você podia descer e ver se essa moto tá aberta? Roubar aqui dentro na maior Essa moto será que tá aberta, velho? Trancou, ó Trancou Nossa, eu ia matar se eu descesse A moto é lucro também, tá? A moto é profit Nossa, a moto era god A moto era god Toma Mano, o baby bicho sumiu, cara O baby bicho tava comigo, eu não sei se ele crashou Espera aí, se ele pegar o barco Se destrancar a moto eu pego e vaso Será que ela tava telando? Não sei Pro pai e pra mãe Exemplo dentro de casa Tem filtrado, filho Fui pegar uma cara no caminho A mina não viu que eu entrei Nem sabia que era a Bia Não, eu sabia que era a Bia, né? Pela voz, óbvio Mas não sabia que ela era os de água Primeiro ela era da Tramontina Ah, eu tô com medo Você tá com medo não? Aí só falta a Bia ficar aqui Duas horas, tá ligado? Tipo Trancou o carro também Os caras tudo trancam o carro na favela, rapaziada Mano, imagina Eu roubo o carro Caramba, o meu carrinho novo Coisa linda Desse aqui, ó Lepo Lepo no carrinho novo Lepo no carrinho novo Lepo, trancou o carro pra mim enviar A Lambo vale mais? Quanto vale a Lambo, né? Meu Deus, que feio Que garrafa que você viu? Hã? O quê? Nossa, menina Ah, não Quem é essa perturbada? Meu Deus Que feio, garota Que feio, garota Apareceu o garrafo aqui? Ah, beleza Tão me dando ney ainda, né? Assim que é bom Beleza Ainda me dando ney Top É assim que é bom Mano, me dando ney ainda, véi O que é? Não sei, não sei Tá desmaiado Qual foi? Tá desmaiado aqui Ele apareceu aqui desmaiado Solta ele Ah Ah, tá desmaiado, nada Leva, pega ele aqui, pega ele aqui Pega ele, pega ele, pega ele Traz pudim mancha Pega ele aqui, alguém, por favor Ah, não, Léo, mano Cê zoa, mano Cê zoa legal, parça Mas é isso, olha Leva, leva, leva Esse cara faz o RP deles agora Baca não, Léo Baca não, bacana Baca não, bacana Baca não, bacana Agora, quem tomou energético? Não sei Deve ter sido ele, mano Zona Qual foi, Dodão? Sabe E aí, filhão? Fala aí, pai Qual foi? Não, não tô ligado não, parça Nem tô ligado, mano O que aconteceu não Só apareceu aqui mesmo Oxe, do nada Do nada, mano Calma aí, calma aí Tanto que eu cheguei até Bem caindo ali pro lado, tá ligado? Não sei se ele vira ali Entendi não Qual? Caralho, que fundamento é esse? Caralho do céu, foi? Foi, mano Não tô lembrado, tá ligado? Só cheguei mesmo Ih, que viagem, pessoal Pô, pois eu não tô lembrado não, tá ligado? Só cheguei, meu mano Não tô ligado, não tô ligado No papo mesmo Traz ela pra cá, pô Meu Deus, velho Zoado, Léo Zoaralho, meu mano Zoadão Parabéns aí pra todos os meninos Amassando seus potes, tá ligado? Não, não vou Não, é isso, Léo É isso, parabéns, pô Bonito pra você, tá? Lindão E ó, não tinha ninguém além de mim Se alguém tomou energético Ou foi no INC ou foi em... Mas é isso, pô Tá legal, tá bacana Tá da hora a conduta aí Tá legal, pô É desse jeito que nós... Faz um RP hoje em dia, né? Eu tenho, sei lá, não tenho... Eu tô com esses bagulho Pra que os caras pegaram Pra mim tem jogado fora Esse cara vai querer pegar Arroba Leal, arroba Leal Dá uma olhada aí, meu mano O cara vai roubar ainda o estilete que eu tenho Pera, estilete não, né? Tá armado ele? E esse mosquete, esse saco aqui? Não tô lembrado, mano, do que aconteceu Põe a mão na cabeça aí, por favor, irmãozinho Suavidade, pai Ah, mas qual foi desse fundamento? Tava na mala da mina Bebendo água dentro da mala da mina Não, não fui eu, mano Não tô ligado, tá ligado? Não cheguei agora no bagulho Não tô lembrado de muita coisa Só sei lá, mano, o que aconteceu comigo Acho que eu só vou ter a consciência aqui dentro mesmo, tá ligado? Tô nem entendendo o que eu tô fazendo aqui no papo Moço, você tava com a Petrícia? Ela tava comigo Dona, eu não tô lembrado, entendeu? Eu só acordei, tá ligado? Ah, tá, aham Eu acho que ele tava junto com a Petrícia, pô Liga pra ela e pergunta, tá ligado? Que entrou a Petrícia no meu carro e decrona pra ela Eu não pergunto dela, não Não, Léo, cê zoou, mano Cê zoou A partir do momento que cê tomou água ali, mano Cê zoou que eu tava mocadinho, vai Eu ia fazer mó Mó bagulho da hora aqui dentro Cê zaralhou, mano Não, né Não tem muito papo contigo, não Deixei zoado Zoado mesmo o que cê fez, mano Não gostei, não papo Não gostei Ainda mais que cê deu nesse Mano, cê me tirou do carro Cê fez três coisas erradonas Eu não sei se foi você Bebeu água Pra me zapear Expo que eu tava ali Você me tirou do carro E você me deu nem, mano Zoado, Léo Zoado, mano No papo, mano Mas é isso, pô É isso Dono de servidor azaralhando, né No próprio servidor É o que a gente tem, né, cara? Olha o pai É o que a gente tem Mano, tipo Suave, tá ligado? Eu achei errado Dos caras, mano Eu nem, ó Eu acho errado do Léo, velho Tipo, zoado, Léo Zapeado, mano No papo, no papo No papo Zoado